Bom dia, bom dia, beleza galerinha? Olha só esse local onde nós estamos, ó. Isso aqui é uma praia muito maneira, mano. Olha um dog ali, ó, se liga. Então, rapaz, nós estamos aqui, na onde? Na Morada da Lua. Esse cara aqui é o nosso brother. Nosso brother, pepino, feijão, arroz ou é cebola? Cebola, meu irmão. Tudo bem, cebola? E aí? E essa é a? Thaís, tudo bem? Fala um pouco desse lugar aqui, mano. Então, essa é a aldeia hip de Arembep, né? Fundada nos anos 70, pelos músicos, os nomes baianos, Mick Jagger, Gene Joplin e outros que vieram por aí. A gente tem atividade natural, praia, rio, artesanato, cultura, música. É só chegar aí. O Diego estava aqui e não quer mais ir embora. Não quero, mas eu só vou embora porque eu estou com saudade das minhas mobi lá em casa, porque eu tenho um monte. Se eu pudesse trazê-las pra cá, ó. Valeu. Olha o pessoal ali já se arrumando pra gente ir embora, tem mais gente aqui, tudo bem? Tudo bem? Aí, pessoal, vou mostrar pra vocês. Aqui é o rio, né, mano? É o rio aí. Ali é o rio. É, nós estamos indo embora. Eu não pude fazer o vídeo da chegada porque eu estava preocupado em entrar na água e fazer coisas mais atrativas para mim, né? De fralda, de fralda. Não, de fralda é o sabugo, cadê ele? Não sei, o fralda. Sabugo já foi, já. Então, galerinha, só pra vocês acompanhar aí mais um dia da viagem nossa aí, esse pessoal aqui recebeu a gente de braços abertos. Tchau, tchau. É isso aí, fizemos bagunça aqui na casa deles, né? É, mas é bem-vindo, a bagunça pode aqui. É, a gente pode fazer bagunça, mas não muito, desde que arrume depois, né? É, isso aí. Então deixa eu mostrar mais um pouco desse visual aqui pro pessoal aí, pessoal, morada da lua. Pode vir, fala com o Cebola aí, gente boa. Ó, o Beda quer aparecer, mas ele vai ocupar toda a imagem do celular. Então, galerinha, deixa eu mostrar pra vocês o que essa viagem de mobilete tá podendo proporcionar pra nós aqui, ó. Simplesmente é isso aqui, mano. Isso aqui é muito top. Acordar de manhã, dormir numa rede do lado dessa daqui. E pude acordar de manhã com o pôr do sol, ou melhor, com o nascer do sol, batendo no rosto, me acordando. E olha só que lua, mano. Aqui, nesse momento, são sete horas da manhã e olha só como o sol já tá brincando. Então, rapaziada, se vocês quiserem vir conhecer Arambé, vem aqui, é, morada da lua. Lugar Tchorebola, muito bom. Olha só o ambiente, que top, mano. Vou rodar mais lentamente para que vocês possam ver. Olha só, mano. Esse lugar é top. Sem palavras, venha conhecer. É nóis, tamo junto. Deixa o like, comenta aí, compartilha. E pra quem quiser conhecer um pouquinho mais aí, ó. Cebola, como que faz para achar vocês nas redes sociais aí? Dá um endereço para o pessoal aí. Então, a gente está no Instagram, morada da lua, hospedaria ecológica. Só entra lá e falar, que a gente fala de... Repete aí de novo, é? Morada da lua, hospedaria ecológica. Deu para entender, né? Se não deu, volta aí e ouve de novo. Faz a música com voador. Uau, é isso aí. A Asmobi vai voar também. A minha já voou. Falou, pessoal. Deixa aquele like lá, comenta, compartilha. E vem conhecer a morada da lua. Lindão. Você é um lindão, você está ligado, né? Você é quase do Ami. Muito obrigado. Só um bocadinho. Obrigado.